Vocês fizeram parte da família Record e muito representando o sertanejo. Eu queria entender um pouquinho... Marcelo tá aqui do meu lado, é um baluarte aí daqui da Record e do sertanejo. Qual foi a importância da Record pro sertanejo, pra divulgação do sertanejo? Nossa, pra nós, foi o primeiro programa no horário nobre da televisão a fazer-se um programa sertanejo. Antigamente era 5 horas da manhã, 8 horas da manhã. Mas nós temos... Isso ajudou todos nós. E essa dupla aqui ajudou muito nós também. Titãozinho e Chorororó. Quando o Marcelo estreou o programa aqui na Record, eu me lembro que era gravado num teatro grande, ali na Brigadeira Luiz Antônio, e a rua parava o trânsito. 9 horas da manhã tinha gente na fila. Eu me sentia assim como o Roberto na época da Jovem Guarda, que parava tudo. O sertanejo naquela época já era assim. É que a televisão demorou um pouco pra mostrar. Começou ele, o Geraldo Meirelles já fazia a televisão, foi o cara que nos lançou. Mas o Marcelo é um dos caras mais importantes do especial sertanejo pra cá. E nós estreamos o teatro aqui. Nós é que estreamos o especial sertanejo. Olha só. A gente tem Chitãozinho e Chororó no especial sertanejo. E eu ouvi um som de amigo meu aqui daquela época. Na técnica toda, né? É, todo o pessoal aí. Vamos ver, bota aí. Eles não são mais uma dupla sertaneja. Não são mais uma dupla sertaneja. É uma empresa. É uma empresa. A maior empresa sertaneja do Brasil. Chitãozinho e Charará. E acontece uma coisa raríssima. É um fato muito impressionante que Chitãozinho e Chororó conseguem estar mais jovens hoje do que naquela época. Vocês estão... O que é isso? Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É o seu sangue. A bandão mudou, né, Marcelo? Eu acho que foi o dinheirinho, viu? Ajuda, ajuda. Mas e aí, juntava realmente uma multidão do lado de fora pra ver as gravações? Sinceramente, eu tô falando, a gente fala de coração mesmo, né? Nove horas da manhã no Teatro Zácaro. Teatro Zácaro. Nove horas da manhã tinha fila pra pegar o ingresso pra entrar às oito horas da noite. Então ficava gente fora. Ficava? Ah, ficava. Aqui mesmo, ficava muita gente fora. É. E lá no... E também lá na Record antiga, lá na Miruna. Na Miruna. Na Miruna. Tanto ficava gente fora, que a gente até tem um momento, se não me engano, acho que é o Chororó, mandando beijos pra quem ficou de fora. Vamos ver. Olha que legal. Eu quero mandar um abraço pra quem? Pra as pessoas que ficaram do lado de fora do teatro, que não coube aqui hoje. Não teve, né? Que a prefeitura não deixa. Em casa, eu sei que deve ter gente gravando o programa. Um grande beijo e desculpa, mas infelizmente não, Gabi. Tem um tal de gente pra entrar aqui. Tem mais, sinceramente, eu tô falando bobagem. Tem mais de mil pessoas lá fora. Ou mais. Parabéns. Ou mais. Isso é a prova do... Mas isso porque vocês estão hoje aqui no programa. Não, não. Essa é a prova do carinho que o público tem, pelo amor de sertaneza. Sensacional. É verdade. É, já faz tempo, hein? O programa estreou em 84. 84. Ficou quantos anos no ar? 17, né? Não, foi até 2000. 16 anos. 16 anos no ar. Olha que louco. Espero que você fique 20. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.